Oi meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Então vim aqui rapidinho, gente, porque o curso terminou aquela promoção, porque os cursos da JD Artesanato são R$ 45,00 a R$ 55,00. E há 15 dias atrás eu botei em promoção por R$ 10,00 cada curso, olha só, gente, só a JD Artesanato, né? Então foi um sucesso, mas as meninas estão no meu Zap, né? Joana, por favor, estende até segunda, estende até segunda. Então eu, gente, tô estendendo até segunda-feira. Mas meninas, não adianta deixar comentário aqui, que eu tô sem tempo pra ver, nem no Facebook. Tem que me chamar no Zap, tá? 219-6584-6886. Também vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo. São cursos vitalícios, é sempre seu, você entra e sai a hora que quiser. São todas as aulas explicadinhas daquele jeitinho da JD Artesanato que vocês conhecem, né? Sem mistério. Qualquer iniciante, vocês vão olhar a foto e vão falar assim, ah, eu não vou conseguir fazer isso. Consegue? Quem vê o meu canal aqui no YouTube sabe que JD Artesanato ensina sem mistério, passo a passo, de um jeitinho que qualquer iniciante consegue aprender. Então vale muito a pena, vocês não acham? Então corra, gente, no meu WhatsApp e fala, Joana, me passa as fotos que eu quero escolher é R$10,00 de cada curso, mais pedidos de dois cursos pra cima, sai R$10,00 cada curso, tá bom? E aí eu te coloco na hora e você vai poder fazer as suas aulinhas no momento que você quiser, a hora que você quiser. Tá bom, meus amores? Então, presta atenção, até segunda-feira. Deixa eu ver aqui a data de hoje. Vou colocar minha luneta. hoje é dia 15, né? 15. Então hoje é quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda. 15, 16, 17, 18, 19. Então termina segunda-feira, 19 horas. Lembrando que segunda-feira vai até meia-noite, tá? Então até meia-noite tá valendo. Tá bom? Então me chama e não sabe o que eu tô esperando. Beijo. Ah, outra coisa. As fotos vão aparecer aí no vídeo pra vocês dar uma olhadinha aqui no YouTube, tá? Não desligue agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal